VOCÊ NÃO É FRIO NEM QUENTE, VOCÊ ESTÁ MORDO, 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 Você está comodado, pensando que pode viver assim, pensando que nada que falta, pensando em ser mais rico, pensando em ser mais rico Não, 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 não Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? O coitado, miserável, obcebido! A única inquieta sou eu Sou eu A verdadeira inquieta sou eu Sou quente e eu Você não é filme quente Você está comodado, 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 com Não, 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 não... Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Um coitado, miserável, pobre, cego e inúdo! Um coitado, miserável, pobre, cego e inúdo! A morte de aqueza show... Show... A morte de aqueza show... Somente eu! Eu repreendo e castigo a todos a quem amo Eu repreendo e castigo E castigo a todos a quem amo Eu aconselho que se arrependa Agora! 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 O que é isso?